Mas vamos então assistir esse vídeo completo do Davi e esse áudio que eu publiquei nas minhas redes sociais, porque foi um momento em que ele estava participando de um Space, que é uma sala de conversa com fãs. Todo mundo conversa por áudio. Você vai ver que no cantinho da tela, a pessoa que gravou, ela fica descendo a tela com a carinha de todos os fãs do Davi que estavam nessa sala, ouvindo ele interagir com o pessoal. E aí o Davi, ele faz um agradecimento emocionado e chora durante essa conversa. Vamos ver completo, vamos lá. De cada um de vocês, ter me ajudado a fazer todo esse movimento aí, quando eu estava dentro da casa. Às vezes, mesmo sabendo, poxa, sem intenção de receber nada em troca, mas fazendo por amar, por gostar. E o mais importante pra mim é saber que fora de tudo, toda essa agonia, existem pessoas como vocês, que me amam, que gostam de mim, que me apoiam, que me abraçam, que estão comigo porque devem é, que não soltam minha mão pra nada. E eu fico até emocionado em falar, sabe? Fico até emocionado em saber que eu tenho toda essa torcida maravilhosa. Ai, chora não, Davi, senão a gente chora junto. Chora não, chora não. Fico muito emocionado. Chora não tá passando, Davi, nós estamos com você e sempre que você precisar, cara, entra aqui e fala com a gente, a gente tá aqui pra te dar apoio e nós torcemos muito por você, a gente enfrentou várias batalhas aqui, brigamos muito, mas assim, toda vez que você precisar, entra aqui e fala com a gente, a gente vai te dar o todo amor que você merece, que você precisa. Saiba que você é muito amado, muito amado. Muito obrigado. Você foi um exemplo de fé e de persistência, sabe? Dentro do programa e assim, o que a gente tem pra te dar hoje é só amor. O amor que você também, que a gente sentiu por você quando a gente viu você lá na telinha, sabe? Que você quis dar pra várias pessoas, mas a gente tá aqui e você deu, você deu pra gente que tava aqui fora te observando. A gente foi seus companheiros aqui fora, entendeu? E a gente quer continuar te apoiando porque a gente sabe que isso vai ser precioso pra você. E você pode contar com a gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu tô sem palavras pra agradecer. Isso me deixa assim, sem palavras, sabe? Porque eu fico muito, eu choro, eu choro, eu não aguento. Meu coração é muito mole. Essas coisas assim, meu coração é muito mole. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês mesmo, de coração, por tudo que vocês fizeram. Seus abençoe, só Deus sabe que eu passei dentro daquela casa. E vocês sabem também. Racismo, tudo. Humilhação, exceção. Todos os processos que eu passei ali dentro não foram fáceis. Tem coisas que vão ficar marcadas por aí na minha vida. E só vocês que me dão esse apoio. Eu só tenho que agradecer. Deus abençoe a cada um. É. Vamos lá. Agora é a hora que a gente comenta, né? Esse é o trecho. Você viu completo aí. Eu não quis interromper. Eu não quis fazer nenhuma consideração durante a fala. Mas eu queria muito saber a sua opinião. Inclusive o espaço de comentários está aberto para você poder falar o que você achou desse relato do Davi. Vou dizer o que eu achei, tá? Eu vi muita sinceridade. Né? A medida que as pessoas que você ouviu aí interrompiam esse momento de emoção do Davi. Para falar com ele. Palavras que pudessem gerar conforto. Dava para ver que ele se emocionava mais. Dava para ouvir. Né? A respiração dele. Eu não consigo imaginar que isso aí seja fabricado. Ou seja, ele chorou de maneira forçada para poder parecer. Não vejo dessa forma. Não vejo. E eu vi na postagem que eu fiz nas redes sociais desse áudio, desse vídeo. Pessoas falando que ele estava fingindo. Que na verdade ele não estava emocionado. Que aquilo fazia parte ali de um teatro. De uma atuação. Vi comentários desse tipo. Como eu também vi que o Davi está sentindo talvez os efeitos da baixa adrenalina. E da baixa correria que ele está passando agora. Porque vamos combinar. Ele já passou e seguiu todo o ritual de gravações lá no Projac, na Globo. Nos programas da emissora. Agora é a vida normal. Agora ele baixou a adrenalina. Agora ele olha para tudo que ele construiu. E aí ele consegue respirar e visualizar bem as consequências das atitudes que ele tomou também quando ele deixou o programa. De fato, a gente percebe que ele foi muito pressionado ao longo da trajetória dele no programa. E a gente também sente junto com ele todo o peso das decisões que ele tomou. Não dá para a gente olhar para essa situação também e falar. Davi, você não tem nenhuma culpa. Não. Ele também teve culpa. Né? Eu acho que é uma culpa que foi corrigida rapidamente. Acho. Foi a participação dele no Mais Você. Onde ele praticamente reduziu a Manny a uma pessoa que ele estava conhecendo. Sendo que já não era isso. Que ele falava na casa e não era isso que ele estava vivendo com ela. Quando ele fala isso, ele gera uma chateação, que gera um entendimento, depois vira uma treta, aí vira uma treta pública, termina no relacionamento dos dois e aí agora ele está sentindo o peso de tudo isso. Ela poderia ter perdoado? Poderia. Mas se ela não quer, não tem por que ele insistir também. Ele fez um relato público, ele fez uma declaração, ele se colocou à disposição dela para reatar o relacionamento. Mas aparentemente, no contexto todo que a gente está vendo agora da nova vida da Manny e do Davi, a gente sabe que cada um agora precisa digerir com calma o que vai ser do futuro. Será que é melhor mesmo que eles permaneçam juntos diante de tudo o que a gente viu acontecer? Ou será que é melhor que eles fiquem afastados, cada um vivendo a sua vida? Né? São questões, são questionamentos que a gente faz com base em tudo isso que a gente viu aí, certo? E claro, você é o nosso convidado para poder comentar esses assuntos aqui com a gente, tá? Então, por favor, deixa aqui embaixo no espaço de comentários a sua opinião a respeito dessa história toda envolvendo o Davi, tá bom? Ó, é importante que você massete o like, tá? Você que não clicou no like ainda, por favor, clica no gostei aí, ele ajuda demais na divulgação do nosso encontro aqui, falando sobre esse assunto.